Oi gente, tudo bem vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, sim gente, hoje é sábado, hoje é dia de dar o responde, sim, sim, sim gente Aqui nesse vídeo eu vou fazer um dar o responde que fazia tempo que eu não fazia, mas enfim gente, vamos ao vídeo Então aqui gente, vamos à primeira pergunta que é do Pedro Player, ele falou isso pra mim, olha Responde aí, você já fez uma coisa quando era criança que se arrependeu muito? Eu sim, 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 isso é uma coisa que eu me arrependo muito, mas eu me arrependo tanto, mais tanto, mais tanto do que eu nunca teria coragem de contar Sério, eu acho que eu preferia morrer do que alguém saber desse segredo, é muito, muito pesado, sabe, pesado mesmo A próxima pergunta é da Roberta B, é que não dá pra ver o resto Dario, você tá com saudades da sua casa antiga? Digo, do ambiente? Sim, eu vou falar a verdade, sim, porque a casa antiga, sabe, ela era muito, tipo assim, tinha muita história, eu sabia tudo, sabe E também o quintal, tal, não sei o que, mas de fato, eu, apesar de estar com saudade, assim, eu tô muito feliz aqui, sério Tenho muitos planos aqui, e eu pretendo ficar aqui por uns 3 anos, no mínimo Esther Vieira, Scout, falou isso pra mim Dario, como você decidiu que ia ser youtuber? Manda beijos, beijos pra você Eu decidi, né, porque eu queria fazer um, eu tava fazendo um curso, né, de administração E eu queria ser menos tímido, e eu treze, tipo assim, comecei a fazer o canal pra ser mais aberto, falar melhor, tal, não sei o que Apesar de eu ter aprendido a falar bem, tal, não sei o que, assim, eu ainda não consigo falar bem, do jeito, gente, sério, eu não consigo ser Tá vendo aqui? Eu sou assim Eu não consigo ser assim na frente dos outros, sabe, eu não consigo ser o Dario do Youtube Na frente de todo mundo, eu não consigo me soltar, não sei por que eu sou assim O Rivol Maier perguntou pra mim, Dario, seu tio mora no mesmo condomínio que você? Manda beijos, beijo pra você, Rivol Maier Não, não, gente, ele mora no mesmo condomínio, não, ele mora no mesmo, no mesmo bairro, assim, sabe Então é pertinho pra ele ir lá na casa dele, pra chamar ele pra mim levar de carro pro Jogar Mas tudo é no mesmo lugar, no mesmo bairro, sabe, mesmo bairro A próxima pergunta é da Emily Chayane Dario, bolacha ou biscoito? Você manda beijos, beijos, biscoito Eu sempre falei biscoito, sabe Eu quando cheguei aqui em São Paulo, em 2008, o povo falava bolacha, falava bolacha, nada a ver Eu sempre falava biscoito, sempre, sempre, sempre Não é que eu falei bolacha, não Gabriela Moreira perguntou Dario, o que você mais sente saudade da sua infância? Beijos, amoreco Beijos pra você também, amoreco Ah, na minha infância, eu sinto saudade, olha Eu não sinto saudade de nada, porque eu ainda sou uma criança, sabe Eu ainda me sinto como uma criança Não é síndrome de Peter Pan É que meu próprio corpo não ajuda, sabe Meu corpo, minha mente, olha minha voz Eu tento ser adulto, não consigo Eu queria ter uma de adulto, e não consigo Eu tenho uma voz, essa vozinha fina, sabe Eu acho que é voz de criança, de menina, sei lá É estranho E o meu corpo também Gente, eu ainda me sinto um adolescente de 15 anos Porque meu corpo não quer desenvolver Minha voz não quer desenvolver E tá nisso, então Eu sinto saudade da infância, eu acho que nada Vem aqui, então, o Silvio perguntou assim pra mim Dario, o que você acha de sair da rua E se reconhecendo? Manda beijos Beijos Eu morro de vergonha, sabe Eu morro de vergonha de ser reconhecido na rua Eu não entendo isso Eu já passei, olha Três anos Três anos no YouTube Eu tô aqui E eu ainda tenho vergonha de ser reconhecido Eu não sei lidar, sabe As pessoas já me conhecem Oi, Dara, tudo bem Eu fico me perdendo, tipo assim Eu fico calejeando Eu não sei o que falar Dá um branco em mim Então assim, ser reconhecido na rua É legal, mas é muito estranho Tipo, não que eu odeie Mas eu não consigo, sei lá É, eu queria ser Sabe, eu queria ser bem alegre Quando alguém me reconhecer na rua Tá, pular, tá Mas eu não consigo ser assim A Lene Oliveira pergunta assim Dario, você tem medo de fantasmas? Beijos Beijos pra você Eu tenho Não Eu tenho Eu gosto Apesar de eu adorar o assunto Eu não sei se eu tenho medo Eu antigamente via vulto Sabe, não sei o que Na outra casa Aquela casa Ela é uma assombrada assim Aquela casa Essa daqui não é Mas acontece algumas coisas estranhas aqui Às vezes eu vou lá no quarto, né No meu quarto E o coisa tá tudo aberto Sabe, o guarda-roupa Eu acredito que seja o gato Que puxa, né Que o gato tem mania de abrir aquilo ali Mas é estranho Sério, é bem estranho mesmo Ontem Eu tava aqui deitado, né Editando o vídeo E eu vi uma sombra preta, sabe Era o gato Mas eu não sabia que era o gato Gente, eu vi uma sombra preta Você sabe Entrando pelo quarto Aí quando Aí quando eu vi aquilo Aquela sombra preta Gente, eu fiz assim, olha Ó Eu meti a cara no travesseiro Eu meio que esperando o negócio passar Aí quando ali era o gato Então assim Com certeza eu sou meio assim Eu falo que não Que gosto Mas acho que se eu ver de verdade Assim na minha frente Assim Vindo Ai, morro de medo A próxima pergunta é da Isadora Fagundes Dario, qual o recado que você tem para dar para as pessoas que te chamam de prega Por gostar de tudo colorido Manda beijos, Dario Beijos para você Ah, o recado que eu tenho que dar Ah, nenhum Acho que eu Tipo assim, vou explicar Não é que gosto de tudo colorido Eu gosto de tudo colorido Aqui nesse quarto É que gente, calma Calma, calma Eu sou uma bagunça Eu sou muito bagunçado Eu sou a pessoa mais bagunçada que vocês vão conhecer na vida Porque eu sou muito indeciso Eu faço as coisas Depois eu me arrependo de tudo que eu faço É muito comum eu comprar um negócio hoje Fazer tal Ah, mas eu me arrependo Porque eu sou muito bipolar Sabe? Muito mesmo Então assim Aqui é tudo colorido Lá na sala Não é nada colorido É tipo É bem Bem bege Bem neutro O meu quarto Ele é tudo preto e cinza E a cozinha é toda branca Ou seja Não é tudo colorido Só o que é colorido, sabe? E sinceramente Eu adoro ser prega Sabe? Eu gosto muito de ser prega Eu acho muito legal ser prega Stephanie Lopes Dário Como foi pra sua família? Como você se assumiu? Hum Não foi nada Ninguém ligou Moisés Garcia Dário Você já mandou nudes? Cacá Olha Antigamente Quando eu usava um monte de aplicativo Eu fazia essas coisas E isso é uma das coisas Que eu mais me arrependo na minha vida Se bem que corpo é tudo igual Não é tudo igual não Mas enfim Eu já mandei sim Eu me arrependo Eu não Eu não pretendo nunca mais fazer isso na minha vida Porque eu tenho vergonha disso, sabe? Vergonha Amor de vergonha Vanessa perguntou isso pra mim Dário Por que você não mora na cidade Onde sua mãe mora? Manda beijos Beijos pra você Eu não moro na cidade que ela mora Porque eu não moro na cidade que ela mora Tipo assim Ela mora em São Paulo Mora aqui em Ribeirão Pires E é isso Ela mora em São Paulo Mora aqui em Ribeirão Pires Porque eu me mudei pra cá em 2010 E ela ficou lá Se bem que ela quer morar aqui também, né? Então talvez em breve A gente vai morar na mesma cidade Tamiris Paulina Dário Me responde, por favor O que você fez com aquela aranha enorme do seu vídeo anterior? Beijos Amo seus vídeos Beijo pra você Gente, eu não fiz nada Eu deveria ter matado ela Eu não sei Mas ela estava ali Eu não fiz nada Eu deixei ela lá Mas ela não era tão grande Ela era bem pequenininha assim Vinícius Lira Dário Você gosta de moto ou carro? Se sim, qual você queria ter? Eu queria ter carro Com certeza Eu gosto de moto Sim, mas eu não gosto de moto Eu prefiro carro Muito Eu nunca gosto Liliana Aguiar Dário Qual o seu maior sonho hoje? Admiro muito você Continue assistindo A pessoa tão amigna e especial Queira ser do seu E obrigado Beijo pra você Ah, com certeza Seria uma viagem Tipo assim Pra Europa Pro Estados Unidos Gente, qualquer lugar Esse seria meu sonho Então, uma viagem Europa, Estados Unidos China Austrália Olha, uma viagem Uma viagem Eu queria ir pro Caribe Mas lá tá cheio de terremoto Cheio de furacão Eu quero não Mas, qualquer lugar Eu iria Qualquer lugar A próxima pergunta Ela é da Luana Fernandes Perguntou isso pra mim Dário Se fosse pra você passar um mês Comendo apenas uma coisa O que seria? Olha, um mês Comendo apenas uma coisa Seria arroz Sério Arroz no macarrão Um dos dois No extremo da vida Perguntou isso pra mim Dário Como foi vencer Na vida? Vencer na vida? Passar de uma casinha humilde Para um apartamento Do jeito que você sonhou Eu não sei Eu me sinto bem Tipo assim Me sinto feliz Mas eu acho que tem muito caminho Ainda pela frente Sabe? Eu acho que as coisas Não estão assim Do jeito que eu sonhei Tipo Uau Não sei o que Então assim Eu me sinto bem feliz Com o que eu conquistei Mas ainda falta muito Ainda falta muito Pra vencer na vida E o Prestes Perguntou isso pra mim Dário Você pretende fazer a CNH? Manda beijos Beijo pra você Eu ia fazer esses dias Em junho desse ano Eu ia fazer a CNH Mas eu acabei desistindo Sério Acabei desistindo Claro que eu não tenho um carro Sabe? O meu tio Que ele me leva pra todo lugar O carro dele Gente, tadinho dele Tadinho Eu peço pra ele me levar Pra todo lugar O tempo inteiro Eu acho que ele deve estar Com raiva de mim Com ódio De tanto que eu peço Mas enfim Eu ia tirar uma assim Legal Mas eu não tenho um carro ainda Sabe? Então seria meio que Inútil Agora Porque ele ia ficar guardado Maria Sobrei Perguntou isso pra mim Oi, tadinho Me escolhe, por favor Como é morar sozinho Desde quando você tinha 15 anos? Gente, é muito legal Morar sozinho Apesar de ser estranho É muito legal Apesar de ser também É tipo assim Muito bom, né? Porque você aprende as coisas Tipo assim Fazer sozinho Você faz as coisas do seu jeito A parte boa É que você pode fazer Com a melhor hora que você quiser Tipo, não tem ninguém falando Você aparece com a TV A hora que você quiser Com quem você quiser O momento que quiser O dia inteiro Se quiser Então assim Essa parte é muito legal Só que a parte ruim É que você fica muito sozinho Sabe? Acontece alguma coisa em casa Você não tem pra quem falar E gente Ficar doente sozinho É muito ruim Sério Eu quando ficava doente E eu parecia um doido Porque eu ficava achando Que ia morrer E tal, não sei o que Eu ficava andando pela casa Eu não tinha com quem falar Então assim É bom e é ruim Bom porque você tem a liberdade E ruim porque é chata Solidão Não solidão, né? Ah, solidão É ruim E a última gente Pergunta aqui Olha É do Edrey M. Malta Que na verdade É uma charada Olha só o que ele falou Minha pergunta Na verdade É uma charada Meu avô teve quatro filhos E esses quatro filhos Tiveram quatro filhos Filhos Quantos primos Eu tenho? Lê a sua resposta Expliquei Manda beijos Meu sorte de conhecer Ai, que lindo Beijos Muito obrigada Se é quatro E ela é minha avó É porque o filho dela É meu pai Então assim Se o filho dela É meu pai Eu sou filho do pai dela Não Eu sou pai Não Eu sou filho Não, peraí O pai Ai, não perdi Os três primos Primos não É quatro filhos Quantos primos tenho? Tá Os quatro tios meus Os três tios meus Tiveram quatro filhos Quatro É Doze Então é doze primos Isso, gente É doze primos Porque eu sou filho do pai dela Não Eu sou pai do filho dela Não Eu sou filho do pai Não Eu sou filho do filho dela Então O meu pai é filho dela E eu tenho três tios Que não tiveram quatro filhos Então é doze primos É isso Acertei Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Respondendo essas perguntas Super legais Eu adorei Fiquei muito feliz Em breve Vou fazer um novo Dar o Responde Eu não sei quando Mas em breve Vai ser uma surpresa Inclusive Há várias perguntas Aqui nesse vídeo Que se eu fizer um Dar o Responde No futuro Eu vou pegar aqui nesse vídeo Tá Mas enfim Esse foi o nosso Dar o Responde de hoje Espero que tenham gostado E até o próximo Beijos Tchau, tchau Tchau